Vamos ao painel Diálogo com Lideranças de Pescadores. Este painel, em formato de entrevista, está associado ao ciclo de encontros Diálogo de Conhecimentos, Gestão Participativa da Pesca na Amazônia, liderado pela Aliança Águas Amazônicas. Essa sessão é uma oportunidade para ouvir os representantes dos pescadores numa valiosa troca de experiências sobre gestão da pesca e reforçar a importância da participação ativa das populações locais. Convido ao palco a especialista Ictio e Pesca Amazônica da WCS, Sunny Brum. Pode aplaudir, nossa moderadora. Convido ainda para compor aqui o nosso palco, Lília Rava Tapayori. Ela que é coordenadora de Vigilância do Território Indígena de Etnia Cocama, na Colômbia. Wilber Chuquichaya, da Associação de Pescadores Artesanais Luiz Banchero Rossi, de Puerto Maldonado, Peru. Renato de Melo Farias, da Colônia de Pescadores de Juriti, no Pará, Brasil. João Evangelista, de Porto Velho, Colônia de Pescadores Tenente II, Brasil. Bom, antes de começar, também queria lembrar que temos os papéis nas cadeiras. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, interessante que vocês façam esse registro. E antes de sair para o intervalo, a gente deixe esses registros aqui, tá bom? Só para vocês terem em mente que vale a pena anotar. Fica à vontade, Sunny. Olá, boa tarde a todos. A gente tem falado, e vamos falar bastante, não à toa, sobre escala, aqui nesse nosso encontro. E a Aliança Águas Amazônicas tem muito claro, desde o início, que a escala local, ela também é essencial. Que realmente, de todos os mapas, de todos aqueles pontos que a gente vê, que a gente fala, tem pescadores, tem lideranças locais, tem comunidades que vivem ali nesse ambiente. Inclusive, foi bastante perguntado aqui. E a gente tem isso muito claro há bastante tempo. E vem fazendo encontros com lideranças de pescadores, lideranças comunitárias também há um certo tempo. Mais recentemente, a gente tem um nome para esses encontros, que é o Diálogo de Saberes, que tem uma sistematização, mas com o objetivo de encontrar essas lideranças, de dar luz a elas. E assim, inspirar os caminhos de boa governança, de boas práticas de governança pesqueira que a gente tem aqui para a escala amazônica. Nesses encontros, do Diálogo de Saberes, esse é o quarto, a gente está junto aqui pela quarta vez. E tem surgido alguns temas em comuns. O que a gente percebe é que, apesar de serem de muitas áreas, a gente tem temas em comuns. E hoje a gente trouxe os colegas aqui que vão representar, que vão falar com suas vozes, mas representando uma boa parte daquela bacia, daquele mapa ali que a gente encontra. E um desses temas comuns, a gente trouxe alguns para falar com vocês, não ia dar tempo de falar tudo, mas um desses temas comuns que tem surgido muito nos diálogos é a questão da pesca, gênero, e essa questão de diálogos intergeneracionais, a formação de lideranças jovens, o conhecimento dos adultos. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso. E perguntar aqui a Lília, como mulher, como pescadora, como indígena e liderança, como que você vê a importância desse tema para a sua atividade de pesca e governança. Bom, boa tarde, já me apresentaram, eu sou Lília, vengo de Porto Nariño, Amazonas, de Resguardo, Ticoya, mais ao sur do Amazonas colombiano, cerca do Perú. Nós temos venido vinculando e falando da pesca e gênero, no, em vista de que, de que hablamos de pescadores. Quantas mulheres aqui, indígenas e não indígenas, são pescadoras? A maioria são homens. Sin embargo, as mulheres também. E vocês creem que sim? O público, você acha que sim há mulheres pescadoras? Sim, temos mulheres pescadoras. Então, não nos vamos a pescar, acompanhamos a pescar, mas somos as que vemos as especiais, recebimos o pescado, nos damos conta de que se alimenta. Então, nesse marco de conhecimento, recogemos insumos importantes para poder participar neste tipo de espacios. nossos conhecimentos como mulheres indígenas, mulheres rurales. Também é importante. Somos pueblos, e aqui hablo não só de mulheres, mas do povo amazônico, indígena e não indígena, que não temos podido acceder a uma educação superior, mas somos biólogos, somos ecólogos, somos cientificos a través de nossos conhecimentos, porque vivemos em esses territórios. E o que estamos tratando de fazer em nossos territórios é que a mulher também participe activamente desses processos. E já o diziam inicialmente, aqui no Brasil, há associações de mulheres lideradas por mulheres. Isso é visível? Quantas mulheres indígenas hoje e não indígenas estamos hoje em estes escenários? Então, o gênero deve ser vinculado como um todo dentro desses processos. E para nós, as mulheres, não falamos só de pesca, não falamos só de água, falamos de um todo. Como mulheres e como madres, falamos de alimentação, falamos de economia, falamos de conservação. A través da pesca, como contribuimos a essa conservação de nossos ecossistemas, nossa alimentação, a futuro. É basicamente isso e o fortalecimento das capacidades de cada uma das mulheres, adultas e jovens. É um processo em que para nós não é fácil, porque somos madres cabeça de hogar. Sin embargo, estamos nessa transição. Sim, Lilia falou bastante também de como tem essa visão integrada das coisas. A gente costuma chamar os pescadores, as pescadoras, os líderes. E a pesca que conecta a gente, não à toa. Os efeitos, talvez, bons alvos de monitoramento também são os peixes. E não por acaso a gente sempre pensa muito na pesca. Mas o que fica evidente quando a gente faz os encontros é que os pescadores pensam essa pesca e essa bacia com essa integralidade, toda essa conectividade que a gente vem falando aqui. Isso é uma preocupação e é muito claro para eles que falar de pesca é falar de suas vidas e falar dessa bacia. E assim, todas essas ameaças também que estão passando, porque passam a bacia, afetam eles muito diretamente. Eu queria que Lilia falasse um pouquinho também de quais são as ameaças que você vê como muito importantes para falar sobre a pesca na região. Bom, como mulheres, como território amazônico, nós estamos enfrentando muitos, muitos problemas. muitas dificuldades. Sin embargo, penso que o mais forte em esses momentos para nós é a mineria. A contaminação dos nossos rios por o mercurio. Porque não estamos falando só da saúde dos peixes, mas da saúde dos peixes, do território amazônico e da gente que nos visita em nossos territórios. E eu acho que falar disso, de pesca, de água, não só envolta o meio ambiente, mas também a saúde. E quando nós falamos de saúde, como territórios e como povos indígenas, não estamos falando só da saúde física, estamos falando da saúde espiritual, de conhecimento ancestral, porque todos estes territórios são ancestrales. E para nós, como povos indígenas, nós estamos falando da nossa economia, de nossa saúde, estamos falando da nossa saúde, como pessoas que cumplimos um papel importante dentro da conservação, dentro dos processos que se vienen trabalhando em nossos territórios. nossa voz, nosso trabalho comunitário, tem que ver se reflexão também nos processos que se vienen desenvolvendo a nível territorial, departamental, nacional e, por que não, internacional. Então, em essa medida, a conservação de nossos territórios, a saúde do água, faz parte da nossa própria vida. Como territórios, faz parte da nossa própria sangria, da nossa mãe, da nossa mãe terra. Então, por isso, também, neste espaço, neste espaço, lhes invito a que rememos juntos neste rio, em este rio mar amazônico que está em nossas mãos, sua conservação, sua limpeza. A tecer mais ideias para llenar nosso canasto e poder sacar ideias em conjunto, em comum, porque, finalmente, é um bem comum para todos nós e poder seguir trabalhando por isso. Obrigada, Línia. A gente gostaria também de dar a palavra um pouco ao seu João, que vem lá de Rondônia, desculpa, da Bacia do Madeira. Normalmente, eu erro sempre quando eu falo em cidade, mas as bacias, não. Para que o seu João conte um pouco para a gente uma dessas grandes ameaças também, que é reflexo não só na vida dos pescadores, mas de todos também, que é sempre falado. Boa tarde. Eu quero agradecer a todos e a todas. Gente, nós estamos aqui. é lamentável a situação com a Alça está passando a Bacia do Madeira. Eu estou ali desde a década de 90. Eu tenho acompanhado do começo ao final. Desde quando começou os estudos dos impactos da construção das usinas até hoje. Antes da construção das usinas, nós tínhamos o Rio Perfeito, nós tínhamos Piracema, nós tínhamos inverno, tínhamos verão, as águas subiam, as águas desciam, as florestas davam frutas, tudo e assim sucessivamente. A reprodução dos cardumes era normal. No ponto que eu morava, o turismo era muito falado. A nível nacional, era lá no Teotônio, próximo a Porto Velho. Hoje não tem nada, gente. Se você ver o Rio Madeira de Porto Velho até a outra usina de Girar está soleado. se nem conhece mais o que era o Rio Madeira. Mudou totalmente. O Rio está criando ilhas de lama imensas. O Rio está mudado e cada vez mais está pior. A água do Rio está morna. As bacias encostam em lugar que a água está podre. Os peixes desapareceram. Tinha milhares de bagres. Hoje, para você encontrar um bagre no Madeira ali no reservatório, a gente, uma usina e outra, onde eu convivo, está difícil. falo para vocês porque eu estou lá, vim direto de lá para cá. Estou convivendo lá dentro, eu sei. Dourada, lá para você ver, dourada, que lá tinha bastante desaparecer, os pintados, e assim, muito mais. Você vê as aves caçando semente para comer, não tem, porque ficava na água, morreu afogado, que ficava no seco, está no seco até hoje. e com isso, até a alimentação dos peixes acabaram naquela região ali, porque não temos cheia nem seca, nós não temos aspiracema, o lago, a água é, chegou naquele nível estável e estabilizou. Naquela região do Teotônio não seca e não enche o rio. Aquela enchente que teve em 2014 que atingiu até Porto Velho lá, não sofreu nada. Por quê? Porque são controlados pelas comportas, eles abrem, sobem um pouquinho e baixam, eles fecham lá. Os engenheiros, os técnicos é que controlam o nível da água naquele reservatório. Então, com isso, a vida ali natural que tinha acabou-se. E nós, como fomos criados para nós lá uma vila de pescadores na beira do rio, nós estamos passando por isso aí. Para nós pegar um peixe para o nosso alimento está difícil, porque não tem reprodução. A água não está, não tem temperatura mais apropriada para se reproduzir os peixes. Cadê os cardumes? Nem aqui, numa dessa parte de Humaitá, não tem mais cardume de peixes. Aproveitando o gancho que eu ouvi falar hoje de manhã, está sofrendo toda madeira com o impacto dessas usinas aí. E está difícil para todo mundo. E cada vez o rio está soleando mais, porque o rio Madeira é um rio muito cauduloso. Alguém conhece? É só lama a água dele. Já pensou aquela lama parada ali no reservatório? Como esse reservatório ali de Santo Antônio dá média de 115 quilômetros de extensão? É lama demais. E com isso o peixe está sumindo, principalmente os bagres. Teve um benefício que apareceu o pirarucu, mas também as outras espécies sumiram. Você vai encontrar um bagre lá, um bagre, como eu já frisei, está difícil. E agora as árvores desapareceram, as espécies. Como é que fica? Quem vai responder isso para nós? Quem vai se responsabilizar? Tem lugar que aquela água está envenenada, você vê peixe vivo, podre. Milhares de árvores ali morreram. Ávores venenosas, maléficas, também morreram benéficas. Ficou tudo ali acumulado naquele reservatório. só indo lá para ver. Então, nossa situação está difícil para viver. Muitos foram embora, mas ainda estão lá ainda. Eu acredito que Deus vai melhorar para mim. Ele vai abrir a porta, uma saída ali que vai melhorar não só para mim, como para outras pessoas também. Porque eu acredito que daqui uns dias vamos abrir um canal para o rio começar a correr para poder reproduzir as espécies. Porque se houver uma reprodução, tem a possibilidade de ter vida no rio de novo. Porque aí se tiver reprodução tem peixe. E tendo peixe tem comércio, volta o turismo e todo mundo volta a sorrir. Mas a construção dessas usinas do madeiro, mas eu acho que em geral. Eu vejo muita gente reclamando de várias barragens que foram feitas aí. Eu acredito que o técnico faz vários anos de estudo e quando apronta vem isso aí. não sei como é que acontece isso. Desde 2010 que o madeiro está passando por uma mudança grande, radical. Todo o madeiro, ó. Você vê, eu venho até o Maitá ali, de um Maitá até o final do madeiro que é lá na Cachoeira Esperança onde começam o Bênis e o Mamoré. O madeiro está acabado. Está todo assoleado. Só lama. Até o garimpo já acabou. não tem como trabalhar, só lama. E assim vai indo. E nós pescadores estamos a missir. Uma bênção que Deus deixou para nós. Era as coisas dos nossos costumes, né? O homem acabou. Isso é muito triste, eu acho triste, ó. Um rio maravilhoso que oferecia uma hidrovia para nós lá. Não navega um barco sequer. No reservatório, a gente tinha uma usina e outra, não tem navegação. Não tem, só tem de Porto Velho para baixo e de Guajará para cima. Já no outro lado da usina de Giral que tem. E não está afetando só o estado de Rondonha, não. Nossos vizinhos lá, os irmãos estão sofrendo. Seu João, deixa eu pedir para... Vamos falar dos irmãos agora. Nossos irmãos... Isso. Então, gente, só isso. Eu agradeço. Amém. Obrigada, seu irmão. Então, como a gente tem observado, são ameaças que refletem muito essa conectividade, como é importante pensar o ambiente como um todo. E aí, já pregando esse ganchinho que seu João falou aí dos irmãos, a gente queria perguntar aqui para o Wilber, que é um morador de Porto Maldonado, que está acima dessa região da barragem aí de seu João, como que... Perdão. Se o Wilber poderia falar um pouco para a gente, como está essa questão da barragem na sua região, como impactou vocês. Bom, boas tardes com todos. Meu nome é Wilber. Sou de Peru. Sou da cabeceira do rio Madeira. Sim, efetivamente, como dizem aqui meus irmãos pescadores brasileiros, nós somos também afetados pela represa, que tem uma repercussão muito grande. e aí, já não há os grandes orados, estão desaparecendo. e de tudo isso que se está generando, ninguém toma acções, não? E agradeço a a a a a a que me faze, não? BWCS, de poder participar aqui, em este diálogo de saberes, não? Bom, eu quisiera fazer uma pergunta de pescador, para os profissionais que estão aqui reunidos, estudantes, governos, como dar uma tarefa, que plan, que acção estão tomando ao futuro para os grandes vagres? a vezes venimos, quisiera saber, para eu poder transmitir a meus companheiros pescadores, porque em esta aliança que se está conformado de vários países que se está fechando em Huacho, nós, como pescadores, estamos contribuindo, estamos já fazendo um plan de que, como assim há um dia mundial de a terra, queremos também que haja um dia mundial de a limpeza dos rios, contribuir à limpeza, à extracção das botellas, os resíduos, já se está estabelecido, se está fechando um acordo, o único que falta é apenas colocar as fechas internamente cada país, que tempo pode fazer, quanto vai a avarcar em quilômetros, isso, deixar como tarefa a vocês, como são base fundamental em todo o que é o estudo das cuencas amazônicas. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luísa. Bom, desculpe, perdão. Pois é, realmente essas questões que estão um pouco além do que a gente pode fazer, o Luísa colocou uma contribuição que os pescadores querem fazer, mas a gente estava falando sobre garimpo, mercúrio nos rios, barragens, essas são questões muito amplas, não é, Lília? Lília queria falar, mas a gente está um pouco sem tela. São questões amplas que a gente se pergunta, e aí, como a gente pode fazer? E não vamos fazer sozinhos, não é uma ação tão pontual, mas a gente pode fazer em diálogo, em equipe, em conjunto, não? Então, esse é um dos temas também que tem muita relevância nos encontros todos que a gente faz, que é como dialogar com as autoridades, com os cientistas, com as organizações, com as instituições que a gente está, que a gente representa aqui também na Aliança, é um bom exemplo de como é. E aí, a gente queria convidar o Renato para falar um pouquinho de como tem sido importante ali no Baixo Amazonas esse bom diálogo que eles têm com as autoridades aqui no Brasil. Ok, boa tarde a todos. diálogo e pescadores e autoridades é um tema muito importante. Nós entendemos que o diálogo entre os pescadores e as autoridades é muito primordial para alcançar os nossos objetivos, mas para isso nós precisamos estar organizados. Então, se a gente não estiver organizado, a gente não consegue dialogar com ninguém, na verdade. então precisamos dessa organização para que possamos ter um bom diálogo com as autoridades. E com isso, com essa necessidade, a gente do Baixo Amazonas criamos em 96 o Mopeban com essa necessidade até por conta do tamanho geográfico do nosso estado, um estado muito grande, não conseguíamos chegar onde queríamos pela distância. Aí, junto às colônias, conseguimos criar o Mopeban em 96. E o Mopeban é o movimento dos pescadores artesanais do Baixo Amazonas. E com isso, hoje, nós temos 14 colônias afiliadas ao Mopeban, onde a gente consegue dialogar entre as colônias, reivindicar os nossos direitos e chegar até as autoridades com já um diálogo mais detalhado, já vindo do próprio pescador. A gente só faz transmitir esse diálogo com mais facilidade. Há já visto que, hoje, as mulheres da nossa região têm o direito de se associar nas colônias. Antes, não tinham. e esse direito foi uma iniciativa do Mopeban para que as mulheres pudessem ter o direito de se associar nas colônias. Hoje, cada colônia, já em seus estatutos, já garante esse direito com colônia de pescadores e pescadoras nos seus estatutos. Então, isso é muito importante e fortalece a nossa classe. E temos, com tudo isso, nós conseguimos parcerias importantes para esses diálogos. Temos o Sapopema, Santarém, temos a TNC, a UFOPA, Universidade do Oeste do Pará, e a própria Aliança, hoje, que a gente já faz parte com o Mopeban, dessa parceria que a gente considera muito importante para a nossa categoria. Outra experiência que a gente tem também na nossa região, são acordos de pesca. O acordo de pesca do Lago Grande é um exemplo muito, muito forte sobre a questão do diálogo, que não foi fácil a gente conseguir isso. Dois anos atrás que a gente conseguiu, a gente já vinha batalhando há mais de dez anos para a homologação dessa portaria. E, enfim, a gente conseguiu através de muito diálogo. É um acordo muito grande. imaginem vocês uma região de mais de 60 comunidades, mais de 5 mil famílias, e uma base de 15 mil hectares de extensão. Imaginem como seria, como foi para a gente conseguir esse diálogo, primeiro entre os pescadores, as comunidades, até chegar nas autoridades e a gente conseguir o nosso acordo de pesca que a gente acredita que vai dar muito certo. Já está dando e pode dar mais no futuro. Outra experiência que a gente tem como diálogo com as autoridades são acordos que a gente tem com instituições do governo, inclusive com o NSS. Antes, para a gente chegar a um benefício para os nossos pescadores, a gente precisava andar muito, correr muito atrás para a gente conseguir. Era muito difícil. Hoje a gente tem um acordo de cooperação tédica com o NSS que as próprias colônias já fazem esse trabalho de aposentadoria. Todos os benefícios que os pescadores têm a gente já consegue fazer de uma maneira mais rápida e sem muita dificuldade. Então essas experiências eu queria trazer aqui como o diálogo que é muito importante, mas, repito, temos que estar organizados para isso. Obrigado. Obrigada, Renato. Vamos mudar um pouquinho o nosso script para o nosso tempo, mas a gente divide os encontros em idioma. Então, quem fala espanhol e quem fala português por uma questão de idioma que fica muito mais fácil. mas a gente tem observado também que são estágios diferentes desse diálogo com as autoridades, principalmente, com outras instituições, a gente tem realmente níveis diferentes de interação. E os colegas brasileiros têm bastante experiências e já os colegas que falam espanhol nem tantas assim. E a gente queria só perguntar um pouco para o Wilber, falar bem rapidamente, por causa do tempo, como você vê a importância desse diálogo, de ter esse caminho aberto de diálogo para também os colegas pescadores que falam espanhol. Olha, eu estou um pouco assombrado por a experiência que acaba o irmão brasileiro que tem um diálogo com as autoridades. O que eu poderia falar é, em qualidade de todos os irmãos que são irmãos de Bolívia, irmãos de Equador, irmãos de... Bom, a Colombia não, 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 eu tenho, eu, eu, não, eu, 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 agradecimento de estar aqui a conversar com ela, mas, eu, eu, tanto como Perú, Ecuador, Bolívia, o que nós acreditamos, o que nós queremos, é ser escuchados por nossas autoridades e suplicar isso, implorar que nos escuchen nossas autoridades e o mais importante também é ter respostas de nossas autoridades de que serve que seamos escutados e não há uma resposta e é preocupante isso está acontecendo com meus irmãos de Ecuador meus irmãos de Bolívia vocês dirão como sabe ele, porque porque estou participando em esta aliança que já não é de agora é de antes agradecer a Dra. Carolina que teve o privilégio de participar em Porto Velo e por isso eu lhes transmito a vocês é assombrado que tenham uma relação os pescadores brasileiros com as autoridades muito assombrado só pedo eu que seamos escutados os pescadores artesanais Obrigada, Will já que a gente começou acho nada mais justo que a gente terminar também pedir a Lilia para contar um pouco para a gente o que ela acha também da importância desse diálogo com não só apenas autoridades governamentais mas pesquisadores científicos que a gente tem aqui e finalizar as nossas perguntas Bom, para nós os ensinamentos desde os estudos que que eles fizeram realizaram sem embargo trabalhar com a comunidade escutar as comunidades escutar o território e integrar esses conhecimentos ancestrales esses conhecimentos tradicionales das formas de pesca essa cosmovisão que temos nós, os territórios amazônicos, na pesca e nos diferentes setores deve ser, deve ir a par como, por exemplo, vocês como acadêmicos como instituições transmitem essa informação científica aos territórios como baixam essa informação ao território então, esses termos que muitas vezes nós não entendemos e que nossos termos não entendem e acho que é onde nós dizemos que o diálogo o escutar e o responder é muito importante e assim vamos trabalhar de uma maneira equitativa e há algo que a mim gostaria também dizer e é que para nós, os territórios amazônicos nossa vida é o água e isso vai ligado a nossas culturas porque nós não falamos só de um peixe mas de onde saiu esse peixe como se compõe e de que se alimenta por isso por isso por isso falamos de um conjunto de um conjunto de um todo em que, se eu como peixe de que se alimenta esse peixe e se não há esse peixe por que já não estão esses peixes nessas zonas por que não está habendo migração e aí falamos das problemáticas mas também quais são essas soluções que desde nós desde nossos territórios proponemos em que vocês possam participar e em que vocês nos possam apoiar aqui temos ouvido muitas exposições mas também ideias de que podemos fazer em conjunto graças Lilian obrigada se eu não errei aqui o tempo tenho tempo isso eu queria agradecer muito a vocês eu aprendo com vocês todo o tempo acho que o pessoal agora teve oportunidade de aprender também um pouquinho nesses minutinhos mas a gente ainda tem um tempinho eu acho que se alguém quiser fazer algumas perguntas que seria importante para a gente continuar aprendendo com vocês muito obrigada cinco minutos se não me disse não tem perguntas novamente alguém tem alguma pergunta para fazer algum comentário então são só essas duas são duas perguntas bem específicas para o seu João e para o Renato a gente não tem muito tempo não tem que ser rápido seu João uma pergunta bem específica se ainda existe atividade de garimpo ali acima das hidroelétricas geral e Santo Antônio se o senhor tem conhecimento depois eu pergunto sim existe acima do geral tem bastante ainda só que a polícia está queimando nos 15 dias o federal foi lá e tocou os foguinhos e abaixo do do Santo Antônio do geral também até o Teotônio tem 16 ou 17 dragas mas também em dezembro queimou agora de Porto Velho para baixo até o Maitá não tem nada acabou porque a polícia queimou e quem não quis ser queimado correu tá assim obrigado obrigado Renato a próxima para você se você acha que a mobilização que faz o Mopeban é um caminho para a mobilização dos pescadores e pescadoras em toda a região do Baixo Amazonas e também além sim eu acredito que sim para nós foi uma saída eu acredito que pode ser para os outros também como eu falei lá no início a gente organizado a gente consegue mobilizar as pessoas os governos as autoridades para que a gente possa alcançar sempre nossos objetivos através do diálogo então eu acredito que se deu certo para nós pode dar certo para as outras Obrigada Renato me deixaram mais uma pergunta aqui Lília uma pergunta para você não é fácil Lília Lília é de Letícia na região da Tríplice Fronteira a atividade de narcotráfico é uma ameaça na prática de pesca na sua região? Eu penso que sim não? Aunque na zona em que estamos não 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 que não 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 vamos , e tudo que acontece lá vai , até para nós e a onde vai? chega ao mar ao estuário então se nos afecta nos afecta a minería que se se acessa na toda toda tipo de contaminación então acho que como Amazonia o que se haga arriba, o que se haga abaixo, é perjudicial para todos. Obrigada, muitas gracias. Obrigada, gente.